Bom, continuando com os nossos exercícios, em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas. Água, gasolina, água, sal, água, areia, gasolina, sal e gasolina, areia. Quais dessas misturas são homogêneas? É a pergunta. Água e gasolina, conforme nós sabemos, não se misturam, então é uma mistura heterogênea. Eu consigo distinguir as duas fases. Essa é a primeira mistura. Segunda, sal e água. Sal dissolve em água, forma uma mistura homogênea, uma única fase. Então, a segunda mistura com certeza é homogênea. Água e areia? Não, areia não se mistura na água. Duas fases, então não é uma mistura homogênea. Gasolina e sal? Não, o sal não dissolve na gasolina. Isso se deve ao fato de que o sal é um composto iônico, a gasolina é um solvente de baixa polaridade, praticamente apolar, enfim. Mas, em todo caso, isso é algo que foge aqui da nossa introdução, mas, de toda sorte, nós sabemos empiricamente que sal e gasolina, enfim, o sal não é solúvel na gasolina, portanto, nós temos aí duas fases, uma mistura heterogênea. A mesma coisa para gasolina e areia. A areia não se mistura com a gasolina, da mesma forma que não se mistura com a água, que nós temos uma mistura heterogênea. Então, a única mistura homogênea é a mistura água-sal. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, somente a 2, que é justamente a mistura água-sal, que é uma mistura homogênea. As outras alternativas, nenhuma? Não. A letra A não pode estar correta, porque a 2 é uma mistura homogênea. 2 e 3? A 2 é homogênea, mas a 3 não. 1 e 2? A 2 é homogênea, mas a 1 não. 2 e 4? A 2 é homogênea, mas a 4 não é. Apenas a 2, somente 2, né? Somente a mistura 2 é uma mistura homogênea. Então, a alternativa correta é a letra B, B de bola, B de bravo. Bom, próxima questão. Constitui um sistema heterogêneo a mistura formada de cubos de gelo e solução aquosa de açúcar. Açúcar, no caso aí, é glicose, na verdade. Bom, é um açúcar, né? O açúcar, o sal de cozinha é sacarose, né? Mas vamos lá. Cubos de gelo e uma solução aquosa de açúcar. O açúcar é solúvel em água, forma uma solução aquosa, é uma fase apenas, mas o gelo não se dissolve, né? Enfim, claro, com o tempo, né? Vai fundir, enfim, vai se misturar a solução. Mas o que nós temos é gelo. Água no estado sólido, né? Enfim, acrescentada a essa solução aquosa de açúcar. Então, nós temos duas fases. É uma mistura heterogênea, com certeza. Então, a letra A é heterogênea. Como apenas uma das alternativas é a correta, é a letra A, com certeza. Mas precisamos verificar, né? As outras opções. N2 e CO2, dois gases misturados, se misturam completamente entre si, etc. É uma mistura homogênea, não tem jeito, né? Inclusive, no próprio final da questão, há uma observação, né? Os gases sempre formam misturas homogêneas. Então, já fica claro que gases, né? N2 e CO2 no estado gasoso formam uma mistura homogênea. Mas a pergunta é qual é a mistura heterogênea, né? Água e acetona? Né? Não, formam uma mistura homogênea. Acetona é solúvel em água. Então, forma uma solução. Uma mistura homogênea não é heterogênea. Água e xarope de groselha? A xarope de groselha dissolve em água, né? Inclusive, nós acrescentamos xarope de groselha na água para preparar aí um, entre aspas, né? Suco de groselha, né? Que algumas pessoas gostam de consumir. Então, forma uma mistura homogênea. Mas a pergunta é, constitui um sistema heterogêneo. Então, letra D, água e xarope de groselha é homogênea. Querosene e óleo diesel? Bom, qual é a mistura heterogênea, né? Um sistema heterogêneo, essa é a pergunta. Água e xarope de groselha é homogênea. Querosene e óleo diesel, né? São miscíveis entre si, né? Então, formam também uma mistura aí homogênea, né? Então, o sistema heterogêneo, realmente, né? Conforme já estava claro dentro do começo, é o que está na letra A. A letra A é a resposta correta. Próxima questão, então. Misturando, agitando bem e deixando um certo tempo em repouso, diga quantas fases surgirão em cada um dos sistemas. Água e álcool formam uma solução. Agitei e tal, um solubilizou no outro, no fim, eu tenho uma mistura homogênea, é só uma fase. Água e éter. Se eu agitar bem, eu consigo meio que emulsionar ali o sistema, coisa que o valha, né? Mas quando essa agitação cessar, as fases vão se separar. O éter não se mistura com a água. Eu tenho duas fases. Água, álcool e acetona. A acetona é emissível na água, o álcool, o álcool etílico, o etanol também. Então, eu vou ter uma solução de acetona e álcool em água. É uma única fase, uma fase apenas. Água, álcool e mercúrio. O álcool dissolve na água, forma uma fase. Mas o mercúrio não solubiliza na água, nem nessa solução de álcool em água. Então, eu vou ter o mercúrio e a solução aquosa de álcool em água, duas fases. E água, gasolina e areia. A gasolina não dissolve na água, a areia tampouco, a areia também não se dissolve na gasolina. O que eu vou ter será aí, o que eu terei, né? Será aí um sistema com três fases. Perfeito? E, próxima questão então. No sistema representado pela figura a seguir, os números de fases e componentes são, respectivamente, então eu tenho água no estado líquido, eu tenho cubos de gelo, que é água no estado sólido, e eu tenho óleo, né? Então, eu tenho aí três componentes, três componentes, né? A água não se mistura com o óleo, eu consigo perceber as duas fases, né? E o gelo, embora seja água, mas está no estado sólido, não se mistura com a água na fase líquida, nem se mistura, enfim, formando uma mistura homogênea, né? Com o óleo. Então, eu tenho três componentes, água no estado líquido, gelo, que é água no estado sólido, e o óleo, são três componentes, e eu tenho também três fases, né? Visto que o óleo não se mistura com a água, e o gelo não se mistura nem com a água no estado líquido, nem com o óleo. Então, a figura a seguir, é o número de fases e componentes, são três fases e três componentes, né? O que são três componentes, já fica bastante claro, né? Óleo, cubo de gelo e água. Então, a alternativa A não poderia estar correta, porque diz que só tem dois componentes. Alternativa C também não. A alternativa E também não, porque diz que tem quatro componentes, né? Mas, enfim, são três componentes, então as únicas alternativas que poderiam, pelo número de componentes, né? Estar correta seria a alternativa D e a alternativa B, mas só que a alternativa B diz que nós temos apenas duas fases, e, na verdade, nós temos três. Então, são três fases e três componentes. A alternativa correta é a letra D, D de delta, né? Bom, transformações da água, transformações da água, né? Aqui nós vamos falar, digamos, em transformações físicas e químicas, né? Eu tenho gelo, forneço calor da luz do sol, de um fogareiro, de um forno de micro-ondas aí, energia fornecida, como seja, o gelo vai fundir, vai passar para a água no estado líquido. E se eu continuar aquecendo numa chaleira, por exemplo, né? Tomar essa água líquida, colocar numa chaleira e aquecer, a água vai passar para o estado de vapor, né? Mas continua sendo sempre água, H2O, né? Essa é uma transformação física, um processo físico aqui, né? E só para lembrar, né? Sólido passando para líquido, o que eu tenho é fusão. Líquido para sólido é solidificação. Líquido para gás ou vapor, né? Vaporização. E o gás ou vapor passando para o estado líquido, o que eu tenho é liquefação, ou liquefação. E sólido passando para gás, o que eu tenho é sublimação, né? Sublimação. Perfeito? Bom, a principal diferença, nós vemos ali transformações físicas, né? A principal diferença entre transformações físicas e químicas é que as transformações físicas alteram a forma do material sem alterar a sua composição, né? Gelo, que é água no estado sólido, passando para água, né? Enfim, estado líquido, e passando para água no estado de vapor. Mas continua sendo sempre água, né? Alterou a forma do material, alterou o seu estado físico, né? De sólido para líquido, para gasoso, mas continua sendo água do mesmo jeito. Enfim, isso vale para outras substâncias também. Já as transformações químicas alteram a composição química. Por exemplo, se eu reagir hidrogênio com oxigênio formando água, o produto que eu tenho é água. Já não é mais hidrogênio, já não é mais oxigênio, né? Essa interação, essa transformação química que aconteceu, né? Produziu uma nova substância. Então, a composição química, né? Foi alterada, né? E essas transformações químicas implicam na formação de novas substâncias, como no exemplo aqui, a água sendo formada a partir do hidrogênio e do oxigênio, né? E aqui nós temos um típico exemplo de uma equação química, né? Mas, enfim, falaremos melhor sobre isso em uma outra aula. Então, uma transformação física, né? O estado de agregação da substância, né? Passa de sólido para líquido, de líquido para gasoso, como seja, de sólido para gasoso, né? De gasoso para líquido, etc. Mas é a mesma substância, né? São transformações físicas. O composto continua sendo exatamente o mesmo. Já nas transformações químicas, né? Enfim, que nós podemos chamar de reações químicas, né? Substâncias químicas reagem entre si, se recombinam, produzindo novas substâncias químicas. E essas reações químicas são representadas pelas chamadas equações químicas, como essa que nós temos aqui, para a formação da água. Perfeito? Bom, processos de separação de misturas, né? Já falamos ali, né? Misturas homogêneas, heterogêneas, mas, enfim, como é que nós podemos separar os componentes dessa mistura, né? Água e sal, né? Eu posso simplesmente, né? Conseguir separar esses dois componentes. Eu posso misturá-los, o sal dissolve na água, forma uma mistura homogênea, que é uma solução. Mas se eu tiver, né? Esse sal dissolvido em água, como é que eu faço para separar, né? Por evaporação, por exemplo, seria possível, a gente vai até mencionar um pouquinho mais adiante. Mas, enfim, nós já estamos acostumados aqui com a filtração, né? Por exemplo, quando nós fazemos café, acrescentamos água quente ao pó de café, as substâncias químicas que estão ali no pó do café, que são solúveis em água, formam uma mistura homogênea com a água, formam uma solução e a parte sólida fica retida no filtro. Então, filtração é uma metodologia de separação de misturas, né? A decantação, né? Eu tenho um sólido aí disperso, né? Num líquido. Eu posso deixar que, por ação da gravidade, né? Esse sólido se deposite aí, sedimente, né? Haja sedimentação. O sólido, enfim, se acumule aí no fundo do recipiente, né? Aí posso, então, separar a mistura, né? Enfim, a chamada decantação, né? Espero que ocorra essa separação mediante a força da gravidade apenas. Ou eu posso, em alguns casos, acelerar esse processo, né? Mediante centrifugação, em que eu vou utilizar aí uma centrífuga, né? Aparece aqui um corte aí, né? De uma foto mostrando aí uma centrífuga, né? Você coloca a mistura, né? Lá no seu tubo de centrífuga, promove ali, né? O giro aqui desse rotor a X rotações por minuto. E com isso você consegue ter uma separação acelerada, né? Por centrifugação. Que nada mais é do que uma decantação acelerada, né? Mecanicamente, digamos assim, né? E você pode ter também uma separação aqui do sólido do líquido por sifonação, né? Temos uma outra figura mais adiante que vai ilustrar melhor a sifonação. Então, filtração, decantação, né? Que eu posso acelerar aí centrifugando, né? Centrifugação. E há também a sifonação que a gente vai mencionar mais adiante. Bom, eu posso também simplesmente usar um funil, né? Como aqui, funil de decantação. Às vezes chamado também de funil de separação, né? Se eu tenho aqui dois líquidos não miscíveis entre si, água e óleo, por exemplo, né? O líquido mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Eu abro a torneirinha aqui do funil de decantação e simplesmente separo. Mas, enfim, a técnica é de decantação. Só que nesse caso eu estou usando um funil, né? Para promover aí a separação. A destilação, e nesse caso aqui nós estamos falando de destilação simples, né? Quando eu estou separando o sódio de um líquido, por exemplo, aqui no balão de destilação, eu poderia aí ter uma solução concentrada de cloreto de sódio, né? De sal de cozinha em água. Eu aqueço, a água entra em ebulição, passa para o estado de vapor. Quando chega aqui no condensador, né? Aqui na parte central eu tenho a água em forma de vapor, mas essa parte central está sendo resfriada, né? Porque a água está circulando, né? Em torno dessa parte central, por onde passa o vapor, a água condensa e é recolhida no balão aqui do lado direito. O sólido vai ficar aqui, né? No balão de destilação. E aqui no balão do lado direito aqui do nosso sistema, né? Destilação. Eu vou recolher o líquido, né? A chamada destilação, a técnica. E nesse caso, em que eu estou separando o sólido de líquido, é chamada destilação simples, né? Mesma coisa aqui, né? No caso aí, por exemplo, da produção da água ardente, né? Tem uma garapa fermentada, né? Um destilador. Um taf de aquecimento é aquecido, né? Eu consigo aí destilar o álcool, né? Depois ele passa aqui por esse sistema de resfriamento, né? Que é algo similar ao condensador lá do sistema que nós vimos anteriormente, né? Tem uma entrada e uma saída de água de resfriamento. E então, a água ardente aí, o álcool destilado, é recolhido. Nós podemos também separar aí de uma mistura gasosa. Por exemplo, eu posso tomar o ar, eliminar a poeira e o CO2. Eu fico com o ar puro, que essencialmente é nitrogênio e oxigênio. E depois, por destilação fracionada, já não seria destilação simples, né? Destilação fracionada, eu separe nitrogênio e oxigênio. O oxigênio, por exemplo, é muito utilizado em ambiente hospitalar, né? Quando as pessoas precisam aí respirar, né? Oxigênio em quantidade maior do que aquela que existe naturalmente na atmosfera. Mas para poder acumular, né? O oxigênio em maior quantidade, né? Ele é liquefeito, né? E colocado nesses cilindros aqui, né? De oxigênio líquido. Aqui tem um grande cilindro de oxigênio líquido. Depois, então, ele passa para o estado gasoso, né? Quando vai ser administrado aí aos pacientes no hospital. É muito comum, do lado de fora de hospitais, né? Em certos locais ali, você ter, por exemplo, um cilindro de oxigênio líquido, né? Quando você passar em frente a um hospital, dê uma olhada, possivelmente você consiga visualizar um. Bom, e essa destilação, né? Também é utilizada, né? Como técnica, por exemplo, para separar, né? O petróleo cru, né? Nos seus componentes, né? O resíduo sólido que fica é o betume, né? Que vai entrar aí na confecção, né? Do asfalto, né? Nós vamos separar aí o óleo lubrificante, o óleo combustível, o óleo diesel, parafina, nafta, gasolina, né? E, enfim, o gás aí, liquefeito de petróleo, né? É também, por destilação, no caso, uma destilação fracionada, né? Que todos os componentes aí do petróleo são separados, né? Então, uma técnica de separação de mistura, sem dúvida alguma, né? A sublimação, também uma técnica de separação de mistura, né? Eu tenho aqui o óleo, no estado sólido, aqueço, ele passa para o estado gasoso, depois entra em contato com a superfície resfriada aqui, né? Tomei um recipiente, acrescentei o óleo, aqueci, ele passou de sólido para gasoso, sublimou, e depois ele cristaliza aqui, né? Formam-se cristais de iodo aqui nessa superfície, enfim, resfriada, né? Então, a sublimação é aplicável quando apenas um dos componentes da mistura é sublimável, né? Se eu tiver iodo aqui, por exemplo, com impurezas, né? Só o iodo que sublima vai ser recolhido aqui em cima, né? Vai cristalizar aqui quando está em contrato com a superfície resfriada, e as impurezas que não eram sublimáveis ficaram aqui na parte de baixo do recipiente, né? Bom, aqui, né, numa salina, né, que você tem evaporação, né? A água do mar, espalhada, né, nesses locais, evapora, né? Então, a evaporação da água, e o que eu tenho no fim é o acúmulo, né, cada vez maior de sal, né, enfim, chamada cristalização, né? Estou evaporando a água, os cristais, né, de sal estão aí se acumulando, né? Em quantidade cada vez maior, daí falar em cristalização, perfeito? Bom, se for na ação, né, nós já havíamos dito lá atrás que haveria uma outra figura, né, essa daqui, o que que acontece? Eu tenho, por exemplo, um líquido misturado com um sólido, né, e eu quero retirar o líquido, né? Se eu conseguir encher esse líquido, esse tubo aqui, perdão, né, essa cânula completamente com o líquido, pela própria força da gravidade ele vai sair desse recipiente, onde o líquido está misturado com o sólido e que está num ponto mais alto, né? E vai escoar aqui para esse ponto mais baixo, né? É um experimento típico aí de ciências, né, nas aulas aí da quarto, quarto, quinto ano, coisa assim, né? Você pode tomar, por exemplo, dois baldes ou dois recipientes com água, colocar um num ponto mais alto, outro num ponto mais baixo, coloca, né, um tubo flexível dentro desse, né, Pode ser um pedaço de uma mangueira, por exemplo, nesse recipiente que está no ponto mais alto, né, promove ali uma sucção, né, sendo água, se tiver tudo limpinho, você pode fazer até com a própria boca mesmo, o líquido, né, a água, no caso, vai encher ali, né, aquela mangueira, e depois, por força de gravidade, vai escoar, né, para o líquido, perdão, para o recipiente que está no ponto mais baixo, né, E aí, então, usando um sifão, daí se falar sifonação, né, você consegue, então, separar o líquido que está misturado com um sólido, né, Evidentemente, está subentendido aí, né, que esse sólido não é solúvel nesse líquido, ou você pode separar também dois líquidos, né, supondo, é claro, que os dois líquidos não sejam missíveis entre si, e, em ambos os casos aqui, nós estamos falando, por certo, né, de misturas heterogêneas, né, seja sólido líquido, ou líquido líquido, perfeito? Então, sifonação é uma outra técnica também de separação de mistura, né, Então, um resumo aqui, né, essa figura do site, toda a matéria, tá certo? Separação de misturas homogêneas, aqui, isso é só para misturas homogêneas, né, destilação simples, já falamos nela, né, destilação fracionada, também, vaporização, também, né, e a liquefração fracionada, separação de uma mistura de gases, né, pela passagem para estado líquido, por esfriamento ou compressão, o caso lá da separação de nitrogênio e oxigênio, né, mediante liquefação lá do oxigênio, ou você pode também liquefazer o próprio nitrogênio, tá certo? A figura meio que resume, né, algumas técnicas possíveis de utilização para a separação de misturas homogêneas, né, bom, então, uma espécie de resumo aqui, né, processos físicos de separação, misturas heterogêneas, né, de sólidos, você pode separar magneticamente, você pode peneirar, você pode sublimar, você pode promover uma dissolução fracionada, né, se eu tiver, por exemplo, dois sólidos, um é solúvel em água, o outro não é, areia misturada com sal de cozinha, eu acrescento água, eu consigo dissolver o sal de cozinha em água, eu separo essa solução da areia por filtração, e depois, por exemplo, eu posso destilar a mistura de sal em água, ou deixar que a água simplesmente evapore, e recolher, então, o outro sólido, né, eu posso peneirar, né, um sólido mais finamente dividido de outro menos, eu posso usar uma peneira, ou posso promover uma separação magnética, por exemplo, né, areia misturada com limalha de ferro, acrescento um ímã, né, ao sistema, né, o ímã atrai a limalha de ferro, e eu consigo separar a limalha de ferro da areia, por exemplo. Misturas heterogêneas, né, de sólidos em líquidos, nós já falamos, né, decantação, filtração, a centrifugação, que nada mais seria do que uma maneira de acelerar o processo de decantação, né. Bom, misturas heterogêneas de líquidos, né, que tá aí, heterogêneas, né, tem um acento agudo aqui no, no é, né, mas, enfim, é porque a figura aqui era de um texto em espanhol, tá certo? Enfim, ou foi um erro mesmo de digitação aí, né, mas, enfim, se bem que o resto tá em português, né, mas, enfim, desconsiderem aí o acento, tá certo? Enfim, seria um acento circunflexo, né, heterogêneas, mas, perfeito? Mas, enfim, misturas heterogêneas de líquidos, né, decantação com ampola de decantação, né, enfim, pode ser um exemplo, por exemplo, daquele funil de separação que nós mostramos lá atrás, né, dois líquidos, né, não miscíveis entre si, óleo e água, por exemplo, a mistura heterogênea, o líquido mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima, e você abre ali a torneirinha e deixa escoar, né, o líquido que está mais baixo, né, no funil de separação, tá certo? Mas, enfim, é isso aí. Então, mais algumas questões, né, como eu disse, o propósito aqui não é simplesmente resolver exercícios, mas nós temos mais alguns aí para sedimentar, né, lembrar que as questões todas foram retiradas de um livro do ensino médio, né, o livro do professor Ricardo Feltri, é o volume 1, salvo engano, essa é a sexta edição, tá certo? Mas, enfim, a numeração que aparece aqui é a numeração do próprio livro, né, são questões aí de vestibulares diversos, etc., mas, enfim, nos servem, é um livro do ensino médio, né, mas nos serve perfeitamente para essa introdução à química aqui no ensino fundamental, tá certo? Vamos lá. Bom, necessitou-se retirar o conteúdo do tanque de combustível de um carro, para isso, fez-se sucção com um pedaço de mangueira introduzido no tanque, deixando-se escorrer o líquido para um recipiente colocado no chão. Esse processo é chamado de, já ficou claro, vimos ainda há pouco, né, sifonação, não é isso? Sifonação. Veja só a descrição, né? Necessitou-se retirar o conteúdo do tanque de combustível de um carro, para isso, fez-se sucção com um pedaço de mangueira, introduzido no tanque, deixando-se escorrer, fez a sucção, né, no caso aí, no princípio, às vezes, na hora do desespero, as pessoas, né, fazem com a boca mesmo, mas o ideal não é o caso, mas enfim, né, mas citamos o exemplo da água lá atrás, né? então fez-se sucção com um pedaço de mangueira, introduzido no tanque, deixando-se escorrer o líquido, para um recipiente colocado no chão, esse processo é chamado de, sifonação, já sabemos, mas vamos olhar as outras opções, é decantação? Não, decantação separando ali um sólido, é do líquido, né, curação da gravidade, filtração? Não, estou tirando a gasolina do tanque, mediante sucção, não sei o que, não estou filtrando nada, também não é filtração, centrifugação, pior ainda, não estou usando uma centrífuga ali, não teria nem como, destilação, sem qualquer cabimento, não estou aquecendo, não estou vaporizando ali, parte dos componentes, para condensar depois, não tem nada de destilação, enfim, é sifonação mesmo, letra C, né? Bom, um dos estados brasileiros, produtores de cloreto de sódio, sal de cozinha, se bem que, cloreto de sódio é extraído ali da água do mar, enfim, não é cloreto de sódio puro, tem outros sais ali no meio, mas enfim, essencialmente é cloreto de sódio, é o Rio Grande do Norte, um dos maiores produtores, né? Nas salinas, o processo físico que separa a água do sal é? Filtração? Na salina, eu filtro a água do mar, e aí consigo tirar o sal? Não. Sublimação? Sublimação é fazer o sódio passar para o estado gasoso, a gente faz isso com a água do mar, para tirar o sal? Não. Destilação? Não, né? Bom, tem uma mistura ali de sal e água, eu podia, em tese, destilar, vaporizar a água, condensar a água, recolher, ficar só com o sólido ali, mas fazer isso com a água do mar, seria, inclusive, inviável, quanto não custaria isso em termos de energia, quer dizer, não, também não é destilação. evaporação? Sim, né? Você espalha a água do mar ali naquelas canaletas, enfim, naqueles retângulos, naqueles espaços, algo mais confinados, e a própria energia do sol vai promovendo paulatinamente a evaporação da água, de forma tal que o sal vai pouco a pouco se cristalizando, então evaporação, sim, é o processo utilizado aí, para separar o sal, nas salinas. Ebulição? Não, né? Vou pegar a água do mar e ferver, quer dizer, não, também não é isso. Então, evaporação, letra D, é a opção, correta. Bom, qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Na diferença de densidade, né? Eu tenho substâncias ali, suponhamos dois líquidos, né? Um mais denso, outro menos denso, né? E eu vou separá-los com base na diferença de densidade, decantação, sim, né? O mais denso fica embaixo, o menos denso, perdão, fica em cima, o mais denso embaixo, o menos denso em cima, e eu separo, então, por decantação. Destilação fracionada? Não, né? Existe destilação fracionada, para separar dos líquidos, por exemplo, mas essa metodologia não se baseia na diferença de densidade, né? Peneiração? Você peneirar? Não. Na peneiração, se baseia na diferença de densidade? Também não. Cristalização? Também não. Posso separar, cristalização é a metodologia de separação de misturas, mas não se baseia na diferença de densidade, e nem tão pouco a sublimação, né? Então, a decantação, algo, O sólido separa ali do líquido, ou o líquido mais denso separa do líquido menos denso, né? Enfim, como seja, mas, mas, em sim, a metodologia de separação, né? Que se baseia na diferença de densidade, né? É realmente a decantação, perfeito? Bom, letra A, portanto, né? Alternativa correta. E, a próxima questão, então, o esquema abaixo representa a técnica usada comumente em navios para dessalinizar, quer dizer, retirar o sal, né? Da água do mar. Então, você terá água potável, né? Perceba que lembra muito o sistema que nós mostramos lá atrás, né? Na produção da água ardente, né? Só que aqui, em vez de ter aquela garapa de cana fermentada, o que nós temos é a água do mar, você aquece, a água evapora, os sais, os sólidos dissolvidos, ficam aqui, né? No sistema de aquecimento, a água passa para o estado de vapor, em volta aqui, né? Da, dessa serpentina, circula a água resfriada, a água sob forma de vapor condensa, e é recolhida aqui. Então, você tem água salgada, e você recolhe no final, a água dessalinizada, né? Água potável, que pode ser consumida. Então, trata-se de que? Evaporação, você aquece a água, a água realmente evapora, né? Mas não é um processo natural de evaporação, como aquele utilizado para separar o sal da água, do mar, lá nas salinas, né? Condensação, realmente a água condensa, né? Água que vaporizou, depois condensa. Mas esse processo chamado de condensação, percebam que eu tenho aqui um sistema de destilação, não é isso? Tenho aqui, né? Um sólido disperso no líquido, aqueço o líquido, o líquido evapora, depois condensa, e eu recolho o líquido. Isso aqui, essa técnica, esse processo chamado de destilação, que eu tenho aqui, é um sistema de destilação. Se for nação, não, né? Se for nação, que nós escrevemos lá, por exemplo, naquele, naquela metodologia ali, para retirar a gasolina do carro, nada a ver, né? Filtração, bom, não se está filtrando nada aqui, né? Então, evidentemente, também não é filtração. Então, destilação, letra C, é a alternativa correta. E por fim, então, né? Três últimos exercícios aqui. Certas misturas podem ser separadas, usando-se uma destilação simples, né? Lembram daquele sistema que a gente viu lá atrás? Realizável numa montagem, como apresentada nesta figura. Suponha que a mistura é constituída de água e cloreto de sódio dissolvido nela. Então, aqui, no balão de destilação, eu tenho água e cloreto de sódio. Ao final da destilação simples, dessa mistura, obtém-se no Erlenmeyer, o Erlenmeyer, é o nome desse frasco aqui, cônico, né? Enfim, que é usado em laboratório. Então, eu tenho aqui uma mistura de cloreto de sódio com água, aqueço, a água evapora, passa aqui por essa parte resfriada, né? Pelo condensador, é, é líquida e feita, e é recolhida aqui desse lado. E o sódio, que nesse caso é o cloreto de sódio, fica aqui no balão de destilação. Mas a pergunta é, ao final da destilação simples, é chamada destilação simples, porque nós estamos separando um sódio e um líquido, não é isso? No caso, separar aí líquidos entre si, seria destilação fracionada, né? Ao final, destilação simples dessa mistura, obtém-se o que aqui? Água? Sim. Água mais ácido clorídrico? Não. Aqueci cloreto de sódio, uma solução aquosa de cloreto de sódio, não há uma reação química, não há formação de ácido clorídrico, então água mais ácido clorídrico? Não. Água mais cloreto de sódio? Não. Cloreto de sódio ficou retido aqui, né? no balão de destilação, o que condensou foi apenas água, que eu vou recolher aqui na Alemanha. Água mais cloro? Não, não. Eu tenho cloreto de sódio lá, eu tenho o elemento cloro no cloreto de sódio, mas não há uma reação química entre água e cloreto de sódio, nem aquecendo, que seja, que vá formar gás cloro, então água e cloro, também não. Então, água, a letra A, é a alternativa correta, eu vou ter apenas água. Percebam que é justamente aquela metodologia descrita em uma das questões anteriores, para dessalinizar a água nos navios. Bom, uma técnica usada para limpar a rares cobertas por petróleo, consiste em pulverizá-las, quase não saía, pulverizá-las com limalha de ferro, a limalha que fica impregnada de óleo, é então retirada das penas das aves, por um processo chamado de, então, por exemplo, em acidentes aí, enfim, em que há derramamento de óleo, muitas aves ali marinhas ficam recobertas com óleo, e que a questão, o que a questão nos informa, é que uma técnica utilizada para limpar essas aves, é justamente você pulverizar, pulverizar essas aves com limalha de ferro, um ferro sob forma ali de limalha, quase em pó, enfim, o óleo adere a essa limalha de ferro, e depois então você retira essa limalha, e consequentemente o óleo, boa parte dele, das aves conseguindo assim, aos poucos, e limpando as aves, descontaminando-as, bom, a limalha que fica impregnada de óleo, é então retirada das penas das aves, por um processo chamado de, decantação, pulverizar as aves com a limalha, a limalha, perdão, de ferro, aderiva ao óleo, e agora eu quero retirar a limalha, para retirar o óleo, que está ali impregnando, contaminando as aves, vou fazer isso por decantação, por ação da gravidade e tal, vai se depositar, nada a ver, peneiração, vou peneirar, como assim, sublimação, vou aquecer, para passar para o estado gasoso, depois recolher, não, centrifugação, pior ainda, vou centrifugar as aves, como é isso, não tem nexo, não, percebam que, nós sabemos que é decantação, que é peneiração, que é sublimação, que é centrifugação, nós percebemos claramente, que essas metodologias, para separação de misturas, não se aplicam, a esse sistema, aves, sujas de óleo, nas quais, as quais eu impregnei, com limalha de ferro, não tem nenhum sentido, mas a separação magnética, que a letra é, que é a alternativa correta, faz todo o sentido, limalha de ferro, ferro atraído pelo ímã, enfim, faço ali, correr, por assim dizer, um ímã, sobre as aves ali, que estão impregnadas, com a limalha de ferro, a limalha de ferro, já, saturou-se ali do óleo, e recolhendo a limalha, eu estou também retirando o óleo, então, se eu quero separar a limalha de ferro, separação magnética, por certo, é o processo correto, e a última questão, então, o papel de filtro, você pode lembrar, por exemplo, daquele filtro de papel, utilizado em casa, quando você faz de café, o famoso filtro melita, coisa que eu valia, mas enfim, o papel de filtro, pode ser utilizado, para separar os componentes, do sistema, bom, lembra aí, vai ajudar, se você lembrar do café, homogêneo, gás, gás, vou conseguir separar um gás, do outro, usando papel de filtro, não faz qualquer sentido, heterogêneo, líquido, líquido, vou conseguir separar, dois líquidos, utilizando papel de filtro, não, ambos vão passar, ambos vão passar, pelo papel de filtro, homogêneo, sólido, líquido, realmente, eu posso separar, um sólido, de um líquido, utilizando um papel de filtro, utilizando filtração, mas essa mistura, sólido, líquido, não é homogêneo, porque se for homogêneo, é uma solução, e se for uma solução, bom, é uma mistura homogênea, eu também, não vou conseguir separar, por filtração, eu não vou conseguir, por exemplo, separar o sal, que está em uma solução, formada com água, utilizando papel de filtro, eu coloco a solução, de cloreto de sódio, em água, água salgada ali, no papel de filtro, e água salgada, passando através do papel de filtro, eu não vou conseguir separar, heterogêneo, sólido, líquido, sim, se a mistura for, heterogênea, entre um sólido, e um líquido, areia misturada com água, o pó de café, misturado com água quente, que eu coloquei ali, no pó de café, sim, eu consigo separar, sim, o sólido do líquido, se for uma mistura heterogênea, utilizando filtração, utilizando, portanto, um papel de filtro, homogêneo, sólido, sólido, se eu tiver uma mistura homogênea, sólido, sólido, por exemplo, uma liga metálica, como é que eu vou separar, os componentes da liga, utilizando papel de filtro, não faz sentido, então, se nós sabemos, o que é filtração, e o que é mistura homogênea, o que é mistura heterogênea, nós concluiremos, que fatalmente, a alternativa correta, é a letra D, eu consigo separar, mediante filtração, utilizando, portanto, um papel de filtro, os componentes, que formam uma mistura heterogênea, sólido, líquido, letra D, de delta, portanto, é a alternativa correta, ficamos, então, por aqui, e nós teremos, mais, em outro momento, uma aula, apenas com exercícios, tá bom, muito obrigado, então, e até a próxima.